Bem pessoal, vamos lá ouvir isto. Bifo matinal, portanto. Foi um bocadinho. Ah... Está um dia fixe, sabes? Está só... Bem... Vou pitar qualquer coisa. Acordo cedo, nove e meia a despertar O alarme do telefone a pitar Mais um dia de alegria que eu vou usar para criar Qualquer coisa de que no futuro se irão lembrar Mas antes tenho de pitar alguma coisa Abro o frigorífico e tiro o leite de mimosa No armário tiro uma taça qualquer de louça Juntamente com uma embalagem castanha e rosa Põe-lhe os cereais de chocolate ao lado do leite A taça de leite está quase a conhecer Durante o som posso mandar-se, dou-me a chance de crescer É melhor não, Stalia, é melhor não, bro. É melhor não, bro. É melhor não, bro. Eu olhei para o lado, foi do lado do leite E assustado olhei pelo orifício do pacote Sem qualquer desejo de um padre bombeiro velhote E eu pensei, eu devo estar a dar Em maluco, no segundo, a seguir ouço do fundo Outro pacote profundo Bueda ex, vozes de uma multidão enfurecida Com leques de argumentos numa alta voz unida Cereais primão, cereais primão Eu tomo a tripa a toda e ainda é de manhã Digo, expliquem por favor A razão desta hierarquia Cereais avançam poupando toda a cortesia Depois do leite antes, vamos sapicar este chino Sapicar este chino Sapicar este chino Se nos puseres antes, controlas a quantidade Não há visibilidade de leite e excessividade O quê? Vocês estão aí todos drogados Calma leite, calma nada, eu vou ser-te esperejado Em primeiro lugar, tu queres pitar o quê? Lol, só capivestela disso, só papinha toda mole Como assim? Perguntei eu com a cabeça baralhada Aconteça, o que aconteça, cereais marca uma entrada Não, metes o leite antes com uma base trancada E vais para os cereais à marida que estás a pitar Para ir-nos comer sobretudo crocante Mike pensa bem antes de beberes o leite É um produto que vem de milhões de tetas torturadas As vacas são maltratadas por máquinas especializadas Não, isso é choque sujo, seus cabrões açucarados Vocês são só terrões de açúcar bueda concentrados Queres ficar diabético e não comer mais chocolates Estão não toques nem os cereais, estão bem fatigados Então isso eu vos puser os dois ao mesmo tempo Tipo, isso resolvi o problema claramente Não, não, um de nós acabará por ser mais lento E aí a gravidade não nos vai puxar igualmente Pá, então já chega, eu caguei Não vou pitar leite, cereais, eu já nem me apetece nada disto Vocês não merecem desisto, um pequeno almoço visto Eu não acredito nisto, o que é que aconteceu mesmo? Estava a sonhar-me a cagar, agora vou-me a ser buscar Uma cena para pitar, passo por uma pizzeria na rua Estou a cheirar, bueda bem e só isso chegou para eu lá entrar Boa tarde, boa tarde, então o que é que vai ser? Me deixe ver a tropical, essa está a bater Está a bater assim, senhor, é das que sai mais por aqui Nelson, me dá-me uma sem abacaxi Espera, eu não disse que não queria ananás Eu curto de ananás na pizza, nananá Essa merda estraga a pizza e eu tomei a liberdade De retirar antes que fosse demasiado tarde Esta merda agora passou a ser pessoal Eu não vou usar a segunda pessoa do plural Eu não quero, eu não quero anula o pedido Oh burro, espero que tu sejas despedido Está fixe, está engraçado, está boa cena Pá, há outros sons que eu curto mais dele Tipo Epidemia está mais bacana e etc Mas pronto, este também está engraçado Está a ser um bocado randa, mas está fixe, man Está fixe, está fixe, está fixe, está fixe Engraçado Engraçado, meu Está engraçado, man Brother, tudo em cima, como é que é João Maria? What up, man? Guys, o que é que se está a passar no chat? Que eu não estou a perceber Dá a ver onde é que se era, man? Deixa eu ver a saga do secador de cabelo Há talc, há talc hoje Há talc? Qual talc? É a melhor dele sem dúvida Ok, o chapéu amarelo Ok, temos que ir ao ver o chapéu amarelo Mas querem ouvir já Ou querem que eu... É que eu tenho que ir ver outras coisas, man I need to fucking ear Ok, vamos ver o chapéu amarelo E pronto, e vamos chegar por aqui Ok? Depois amanhã se calhar vemos outras Porque senão, man Vou só estar aqui a reagir a cenas do Luz e não pode ser Every day we stray a stray from away from the light Vem agora o resto da live a dizer que já viste Miguel Luz Yeah, basicamente Eu gostava de o ver levar isto mais a sério Com temas mais a sério Porque ele até tem jeito para isso Pá, diga, é o que eu digo, man Só ele sabe o que é que pode cantar ou que deixa de cantar, man Isto é a liberdade artística dele, meu Se ele quer cantar sobre estas cenas Ele canta sobre estas cenas, meu Cada um escreve sobre o que quer, meu E eu sinceramente acho que ele está a fazer bem E estar a gravar sobre estas cenas, meu Porque, sei lá, é uma cena diferente, meu Não há muita gente a fazer isto Aliás, não há Quase ninguém a fazer isto A única pessoa que eu conhecia que fazia isto era o Psycho Tipo, basicamente E o Psycho já não vejo fazer cenas há muito tempo Portanto, meu Acho que ele faz muito bem, meu Acho que ele faz muito bem Traz a minha nova do dial Já ouvi Já está no meu canal de reacts, Rod É o último vídeo que eu pus Está no canal de reacts Obrigado, Vitor Ah, ti Isto quero é ouvir todas Está bem, mas eu não quero ouvir todas, meu Porque senão não sai daqui Pá, eu gostava de ouvir todas Mas vamos doseando, ok? Tipo, amanhã vemos outras Portanto, hoje vemos duas Amanhã vemos outras duas Pronto, vamos fazer assim Bora ver estas Já ouvi-se dizer Milhão de luz, coi Agora achei que é rap Ah, já, já, já Que tal, otário Bom, mas eu por acaso ouviu dizer que eu luto Eu tenho uma física Mas é céu Dá-me um mic Isto é mic light Prazer, o meu nome é Miguel Eu uso o chapéu amarelo E tenho escrito na pele Que estou na passagem de nível E nem tenho carta Se o beat é comestível Dá-me um guard Madafucka, então diz lá Madafucka, estás a falar para quem? Na verdade eu nem sei Nem estou mesmo a bifar ninguém Mas vejo todos Os rappers a mandar bocas Mena, estou pensando foda Mas isto fica tão bem Eu sei, sou bad estranho Por este meio, boy Eu venho meter Todos os putos a pensar E os adultos a tremer E os frutos que eu querer Não vão ser só para mim Eu vou deixar uma marca mais forte Do que a Nike Eu esgutei A capacidade de paciência Só quer ar Está dentro da minha essência Se sinto que quer isto Eu arranco Não abrando Mas se eu falho a volta a carga Boy, power bank Oba, oba Nah, eu não vou embora Toma, toma Yeah, cheguei mesmo agora Este pecado é grande otário O que é que ele está a fazer? Eu também não sei Eu só vim aqui para dizer Que tenho um chapéu amarelo Chapéu amarelo Eu sou campeão Ténis com meu chapéu amarelo Chapéu amarelo Chapéu amarelo Chapéu amarelo Só um voleibol de praia Com meu chapéu amarelo Tenho a cabeça na lua Mas hoje a lua está cheia Então vou só desligar na rua A minha mente devaneia Se eu tenho uma gaja nua Deitada nesta colcheia Estou na minha Estás no tua Entras numa apneia Sente agora ao gajo Diz o nazi Oh rapaz Não digas aos teus papás Que eu sou um certo Eu sou as de copas Eu vou às copas De todas as vossas cotas Mentira mas eu queria Velhotas às cambalhotas Tô com boi da fome Trago lá comida Vou em rapa e derrapa Tipo carro de corrida Água mole em pedra dura Tanto bate até que fura Este aquário Está pronto para esculpir A escultura boy Toma agora sente Como é que é meu puto Tu sabes que eu sou diferente Tu sabes que eu estou à frente Não sabes mas estou doente Eu estou a calar frios Porque é do beat O beat está muito fixe Não vou embora Cheguei mesmo agora Este caja é grande altar E o que é que ele está a fazer Eu também não sei Eu só vim aqui para dizer Que tenho um chapéu amarelo Chapéu amarelo Chapéu amarelo Eu sou campeão tênis Com o meu chapéu amarelo Chapéu amarelo Chapéu amarelo Jogo vôleibol de praia Com o meu chapéu amarelo Está fixe pá Está fixe sim senhor meu Boa cena O gajo está-lhe a dar bem meu Está-lhe a dar bem sim senhor Tem uma criatividade fora do normal Ah pá o gajo fala sobre cenas Tipo que lhe apetece meu Isto são cenas boé randa Mas é fixe meu É fixe meu Os uns gajos que conheço a fazer nisto São os como restos É mais ou menos Acho que isto é diferente de como restos Vá vamos ter que separar as águas malta What the fuck Como restos é uma cena boé agressivo Chega a ser tipo É uma javardice descomunal Isto não é javardo Isto é tipo engraçado Tem piada Portanto primeiro Vamos ouvir o som do Evandro Que eu não ouvi O Evandro mandou-me Para o insta E eu tipo esqueci-me Vou-vos confusar Esqueci-me mesmo Era para ouvir nesse dia Mas aconteceu qualquer coisa Não sei se foi o Peruca Que lançou a música dele Ou se foi o Wally Já não me lembro Mas alguém lançou uma música qualquer E eu esqueci-me completamente Da cena do Evandro Mas o Evandro mandou-me isto E eu tipo quero ouvir Quero ouvir Porque fiquei com o bichinho Já da música que ele fez com o Jason Portanto vamos ver como é que isto está Vamos ver como é que isto está Let's see boys Boas Bruno What up man? O tempo passa Passa em segundos Segundos, minutos, minutos a hora Horas fazem dias Não mandas mensagens a dias Antes era eu que esquecia Quem diria? Ele nem te dá o valor Eu posso fazer-te melhor Se não chega a maneira com o meu olho Não sei como vou esclarecer o óbvio Deixei-te fugir no meu passado Foram tantos os meus erros Acredito eu mudei Eu dou mais um bocado Tenho ego desmondado Peço fica do meu lado Porque eu mudei por ti 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 Volta pra mim Eu não quero um fim Não tem de ser assim Não ponhas um fim Man, isto tabu é tipo Deep Não acham? Tabu é Deep esta cena, tá muito fixe Meu corpo é fraco Meu corpo é fraco É sushco Olhou no passado Aceito o corpo Sentar ao teu lado Fico deslocado Um sonho fechado Que quero fugir por isso Fica do meu lado Porque eu mudei por ti Eu mudei por ti Eu mudei por ti Eu mudei por ti Volta pra mim Eu não quero um fim Não tem de ser assim Não ponhas um fim Não 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 ponhas um fim É o Ifander É, vai me parecer que era o gajo Vai parecer Estava mesmo a ver este plot Tá bom meu Tá bom Tá fixe meu Tá fixe sim senhor Ó Paulo Acho que tens que ir redefinir O que é que tu achas que é autotune Acho que tens que ir perceber Acho que tens que ir fazer uma breve pesquisa Para ver o que é que é autotune Sinceramente Porque estás mesmo ao lado Anyway Gosto da voz do Ifander Gosto do som, gosto do clipe Tá fixe meu Tá muito a fixe Tenho pena de não ter visto esta cena Há duas semanas atrás meu Porque o som tá porreiro Tá bacana Tchau 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 Tchau